Boa tarde, malta. Confirma-me, por favor, que me estão a ouvir. Ok, parece que sim, obrigado. Ora, acho que podemos então dar início a esta sessão. Portanto, a ideia desta sessão é falar sobre Flexbox. Portanto, vocês devem estar neste momento a ver o meu ecrã com os slides. E, portanto, vamos dedicar esta sessão a ver com algum detalhe esta funcionalidade. Portanto, eu vou descrever brevemente como é que ela funciona e depois dar vários exemplos. Exemplos muito simples para ilustrar cada sub-propriedade, digamos assim, associada à Flexbox. Isto, a Flexbox, é uma funcionalidade, provavelmente alguns de vocês já usaram. É uma funcionalidade, não é muito avançada, digamos assim, não é muito difícil de dominar. E é algo que, em muitas situações, tem muitas vantagens. Em situações de criação de layouts, ou mesmo até simplesmente situações para alinhar os itens de um tornado contentor de forma mais simples. E, portanto, não sendo uma coisa básica, digamos assim, em CSS, é uma funcionalidade fundamental de dominar. Ora bem, qualquer dúvida, enquanto eu estiver aqui a mostrar estes exemplos, por favor, interrompam. Se quiserem, liguem o áudio. Se preferirem escrever no chat, também podem fazer. Eu vou tentar, eu tenho o chat numa janela de um ecrã diferente, mas vou tentar monitorizar as mensagens que lá aparecem. Agora, vamos começar por ver alguma terminologia que é importante para se perceber depois melhor o significado de alguns valores nas propriedades CSS associadas com a Flexbox. A terminologia está praticamente toda ilustrada aqui nesta figura. E já agora, se quiserem saber mais, se quiserem depois ler alguma coisa com mais calma sobre o Flexbox, compreender com um bocadinho mais de detalhe cada uma destas coisas, tenho já aqui um link, aqui embaixo, neste slide. E no final destes slides, julgo que tenho mais alguns links para tutoriais e para a documentação oficial. Mas, portanto, há praticamente tudo aqui nesta figura. O que é que nós temos? Temos um contentor. Portanto, há um elemento que vai representar, digamos assim, um contentor Flex. Portanto, há algo que tem e temos lá dentro. Portanto, aqui os itens são estes três, estas três caixas. E isto é, se calhar, o mais importante perceber logo à partida, porque existem propriedades CSS que se aplicam apenas ao container, e há propriedades CSS que se aplicam apenas aos itens. Portanto, se não souberem mais nada no final desta sessão, no mínimo isto. Porque sem se perceber isto, é uma confusão. Ok? Portanto, nós temos sempre um contentor que vamos definir como tendo um display Flex e temos uma série de coisas lá dentro, que são os itens. Depois, há aqui mais alguns termos que são importantes. Um deles é este chamado eixo principal. O eixo principal e o eixo transversal. Aqui neste contentor, o eixo principal é um eixo horizontal. Não é exatamente esta linha, não é? Mas é simplesmente um eixo horizontal. Mas uma coisa que é extremamente importante perceber é que este eixo principal não tem necessariamente que ser horizontal. Nós é que definimos qual é o eixo principal. Portanto, aqui está, por acaso, está definido horizontalmente, mas podia ser. Portanto, nós podemos, quando criamos um contentor Flex, dizer qual é a orientação desse contentor. Se quisermos uma orientação horizontal ou vertical. E se quisermos uma orientação vertical, então o eixo principal passa a ser representado por uma linha na vertical. O eixo transversal é o outro, ok? Ou é o perpendicular ao eixo principal. Portanto, estas linhas que aqui estão podem ser, na verdade, rodadas, 90 graus, dependendo do tipo de orientação que nós definirmos. Eu estava a ouvir há pouco algum ruído, não sei se é alguém a tentar fazer uma intervenção. Se for, liguem, por favor, os microfones e interrompam, estejam à vontade. Ou, se tiverem alguma dificuldade com o áudio, escrevam, por favor, no chat. Portanto, eixo principal, eixo transversal. Portanto, associado a esses eixos, nós temos o início e o fim desses eixos. Portanto, existe um main start, portanto, o início do eixo principal, e existe o final desse eixo principal. Novamente, isto depende da orientação, não é? Se, neste caso, o main start é aqui do lado esquerdo, mas se a orientação fosse na vertical, o main start seria cá em cima. Depende também, neste caso, não só da orientação, mas da direção. Portanto, nós podemos ter uma orientação na horizontal, mas uma direção direita-esquerda. Aqui estamos a assumir uma direção esquerda-direita. E, portanto, nessa direção, que é que a gente está mais habituado a trabalhar, nessa direção as coisas começam à esquerda e terminam à direita. Mas nós também podemos alterar isto. E, portanto, podemos ter o main start aqui do lado direito e o main end aqui do lado esquerdo. E o mesmo se aplica ao início e ao fim do eixo transversal. Portanto, aqui está o início em cima e o final em baixo, mas poderia ser ao contrário. E, como já vimos, podia, na verdade, o cross start ser aqui e ir da esquerda para a direita, se o eixo principal estivesse na vertical. Finalmente, temos os tamanhos dos itens flex. Portanto, de cada item de conteúdo. Portanto, novamente, há um tamanho que nós podemos definir, que é representado por este main size. e, portanto, nós podemos definir que o main size de um elemento é x pixels, por exemplo, e esse size será aplicado à largura ou à altura do elemento, consoante a orientação do eixo principal. E, portanto, nós podemos... O Flexbox é realmente flexível, neste sentido que nós podemos, com alguma facilidade, criar layouts que se ajustam a diversas... Não só a diversas orientações, mas também a diferentes culturas, digamos assim, culturas em que a escrita dá direita para a esquerda ou de cima para baixo, sem ter trabalho extra de adaptar especificamente o CSS para isso. Desde que a gente use estes termos, em vez, sei lá, em vez de usar o with, usar main size, por exemplo. Porque aí o browser faz a adaptação por nós. Portanto, algo semelhante para o cross size, que é simplesmente a dimensão segundo o eixo transversal. Estou a ver aqui algum ruído. Não sei se alguém está a tentar intervir, mas eu não estou a conseguir descodificar. Portanto, o som está mesmo com muito ruído. O som está mesmo com muito ruído. Podem-me, por favor, confirmar se é do meu lado. Os restantes participantes conseguem perceber? Eu não sei quem está a tentar intervir. Ok, então vamos fazer assim. Não sei quem é, é o certo, mas vou pedir a cada uma das pessoas que têm o microfone ligado. Ah, não, peraí, enganei-me aqui. Por acaso, tem o microfone ligado. Ok, já está. Eu acho que fiz aqui um pedido de unmute, porque me enganei. Pensei que era alguém que tinha o microfone ligado, mas não, estava desligado. A câmera é que estava desligada. Portanto, essa pessoa, por favor, ignora, que eu já não sei quem é. Tenho aqui uma lista imensa. Ok, sim, já desliguei, obrigado. Muito bem, então. Estes conceitos, estes termos são... Claro que é que se calhar é muita coisa assim de início, mas isto vai aparecendo depois devagarinho ao longo dos exemplos. E depois está a chegar um bocadinho mais fácil. e depois com a prática também, mais fácil ainda. Portanto, aqui temos... Este slide é basicamente a explicação do que eu acabei de dizer. Portanto, como eu disse logo no início, nós temos duas categorias de propriedades. Propriedades para o contentor e propriedades para os itens, ou para os filhos de contentor. E o que é que eu recomendo? Porque, honestamente, se essa é uma coisa, é um bicho, começa a ser uma coisa muito grande. É muito difícil, a não ser que trabalhe nestas coisas diariamente, é difícil decorar estas propriedades todas. O que eu recomendo é que usem uma fonte deste género. Esta não é a única. Já agora existem mais do que uma, mas é a que eu costumo seguir. Portanto, é um site que, por acaso, não é da documentação oficial, mas eu, honestamente, neste caso, a Flexbox, prefiro esta documentação como ponto de entrada. E depois, quando tenho necessidade, vou à documentação oficial para ver mais detalhes sobre uma determinada propriedade. Mas porquê que eu prefiro este site, que eu vou já abrir e mostrar? Porque as propriedades estão, primeiro, estão logo divididas nestas propriedades para o contentor e para os itens. E, portanto, é muito fácil, quando a gente está a tentar aplicar estas regras num determinado fecheiro de CSS, é muito fácil de passar os olhos imediatamente pelas propriedades do contentor, primeiro, depois as propriedades dos itens, e garantir que tudo fica bem configurado. Outra vantagem desta documentação, e eu agora vou abrir o site, é que é extremamente visual e, portanto, torna-me um bocadinho mais fácil perceber a relação entre uma determinada propriedade e o efeito visual que ela provoca. Portanto, é uma fonte que eu uso com alguma frequência, em particular neste caso do Flexbox, porque são muitas propriedades, como vão ver, são muitos valores para cada propriedade e é extremamente difícil de manter sempre tudo em memória. Portanto, eu recomendo que usem esta documentação. Mas o que eu vou fazer agora é mostrar exemplos de quase todas estas propriedades. Não no sentido de, quer dizer, de que vocês saiam daqui com isto tudo memorizado, não é essa a intenção. É principalmente que saiam daqui a perceber exatamente quais são as capacidades da Flexbox. Caso precisem, caso queiram aplicar, depois é mais fácil de conseguirem, porque já sabem o que é que é possível fazer, pelo menos, não é? Portanto, vamos começar pelo início. Propriedades para o contentor Flex. E aqui há logo duas propriedades que são muito importantes de definir. Uma é mesmo fundamental, que é logo a propriedade de propriedade de display, que é um novo valor para a propriedade de display. Eu vou abrir aqui o exemplo. Portanto, quando nós temos, quando queremos aplicar um display Flexbox ou um determinado contentor, temos que mudar o seu comportamento do display. Portanto, temos que alterar a propriedade de display para flex. Há outra alternativa, que é esta que está aqui comentada, no CSS, inline flex. Portanto, a distinção é mais ou menos óbvia. Flex torna o nosso contentor um elemento de bloco, como este que está aqui. Portanto, ele ocupa automaticamente a largura toda disponível. Mas há situações em que a gente quer um contentor inline, não é? Vamos, sei lá, querer ter dois ou mais contentores lado a lado, contentores flex. E nesse caso, podemos usar a variante inline flex. Portanto, temos essa possibilidade. Isto é fundamental, mas sem isto não temos flex. Depois, outra coisa que é importante, embora não seja, embora tenha um valor default, mas o que é importante a gente definir, pelo menos pensar nisso, é qual é, então, a orientação que queremos para o contentor. Queremos uma organização dos itens na horizontal, em linha, ou queremos uma organização dos itens na vertical, e nesse caso seria coluna. Podemos pôr aqui o valor coluna. Portanto, isto vai alterar completamente a disposição dos itens que nos estão a ver. Temos aqui o nosso contentor, ele tem, neste caso, ocupa a mesma largura, mas agora, como tem uma direção coluna, que é a forma aqui, é o valor para vertical, os itens ficam dispostos na vertical. Temos também a opção de de defender a direção simultaneamente com a orientação, ou seja, podemos ter uma orientação horizontal, mas uma direção direita e esquerda, e nesse caso será o row reverse. Reparem que ele agora, neste caso, passou imediatamente os itens para o lado esquerdo, para o lado direito, mas não foi reparem, eu vou voltar a pôr o row reparem que aqui a ordem dos itens é 1, 2 e se dizemos row reverse a orientação dos itens é 2, 1 a orientação dos itens segundo a nossa orientação portanto não é apenas encostar os itens à direita é mesmo alterar a ordem com que eles aparecem eles passam a estar na ordem 1, 2, mas lidos da direita para a esquerda portanto com o Flexbox as coisas podem ser mesmo os itens de conteúdo podem ser mesmo e são frequentemente completamente alterados, portanto a ordem do HTML quando se usa Flexbox claro que é importante se a gente não quiser ter que definir tudo em CSS mas a ordem do HTML pode ser completamente alterada com estas regras de Flexbox portanto isto são as duas propriedades importantes tipicamente importantes de definir se nós não dissermos nada eu julgo que o default não tenho absoluta certeza mas julgo que o default é este horizontal esquerda e direita aqui neste exemplo se calhar outra coisa portanto não é extremamente relevante portanto o contentor Flex é um contentor apesar de ser Flex tem um comportamento muito parecido com qualquer outro elemento do ponto de vista do cálculo da sua dimensão reparem que aqui eu não estou a definir nenhuma dimensão para o contentor Flex e ele tem automaticamente que ele ocupa a totalidade da largura do ecrã porque é um elemento bloco e a altura é a altura calculada pelos seus elementos no caso neste caso como está em linha é a altura de um elemento porque os elementos cabem todos na mesma linha se nós estivéssemos aqui no modo coluna teríamos a altura seria o somatório das alturas dos elementos portanto ele ajusta-se à dimensão dos elementos no entanto nós podemos e muitas vezes queremos fazer isso nós podemos definir uma altura específica para o contentor Flex uma altura superior por exemplo a altura que seria estritamente necessária para mostrar o seu conteúdo ok portanto isso é perfeitamente possível e existem propriedades específicas para depois dentro de alinhar o conteúdo dentro do espaço do contentor para garantir que ele fica igualmente espaçado por exemplo vamos ver isso daqui a pouco mas portanto temos essas opções também aqui apesar deste ser um contentor Flex agora outra coisa que normalmente queremos podemos querer fazer não sei se será normalmente ou não mas muitas vezes nós temos a necessidade de fazer isto portanto o contentor Flex não tem necessariamente que ser usado para mostrar apenas uma linha ou uma coluna de itens de conteúdo frequentemente os itens não cabem numa linha e nessa situação nós temos a opção de dizer através desta propriedade Flex Wrap como é que queremos que sejam que os itens que não cabem numa linha na primeira linha como é que queremos que eles apareçam no contentor aqui estamos a usar a opção o valor Wrap portanto que é o digamos assim o esperado para nós o item os itens chegam ao final temos o item 1, 2, 3, 4 o 5º já não cabe nesta linha porque o contentor neste caso eu defini que ele tinha apenas 400 pixels de largura não cabe aqui portanto há um Wrap para uma linha assim portanto é criada uma nova linha e o item 5 fica encostado à esquerda aqui lá está porque estamos a usar esta direção orientação horizontal e direção esquerda-direita mas podemos ter esta opção no Wrap e aqui reparem no que aconteceu isto depois também pode ser algo controlado o Flexbox tentou tentou não conseguiu mesmo encaixar todos os itens na mesma linha portanto encolheu os itens de maneira que eles coubessem nessa linha e também podemos ter aqui uma outra opção que é este Wrap Reverse que no fundo cria as linhas ao contrário digamos assim portanto altera inverte simplesmente a ordem de criação das linhas ao invés de ser de cima para baixo de baixo para cima frequentemente temos isto temos este FlexWrap Wrap aqui neste caso já agora vou apagar estamos então a ver que o default é ter o NoWrap e eu diria que muitas vezes nós queremos ter este comportamento Wrap portanto esta propriedade é muitas vezes também importante de eu colocar aqui explicitamente porque se não colocarmos simplesmente não temos Wrap e os itens vão ficar todos na mesma linha já agora desculpem lá mas aqui o CodePen de vez em quando isto está com o refresh automático mas às vezes falha ok portanto agora por exemplo eu voltei a colocar e ele não atualizou portanto se isso acontecer aqui durante estes durante esta esta sessão não se preocupem se for importante ver a atualização eu faço aqui uma atualização manual ok senão ignoro simplesmente portanto FlexWrap outra propriedade é aqui que as coisas começam a ficar um bocadinho mais interessantes com estas com esta propriedade Justify Content portanto é uma das várias propriedades que nós temos para alinhar o conteúdo porque aqui neste exemplo atrás ok os itens estão lá dispostos mas estão dispostos de uma forma muito pouco interessante não é? de cima para baixo esquerda para a direita ocupar neste caso os tamanhos foram calculados para uma linha de itens ocupar a totalidade da largura da caixa e isto não é provavelmente uma situação muito interessante não é talvez a situação mais comum portanto muitas vezes nós temos contentores Flex que tem uma determinada dimensão que não é provavelmente um múltiplo da dimensão dos seus itens e portanto sobra espaço e nós queremos alinhar as coisas não queremos que elas fiquem todas encostadas à esquerda por exemplo e é aí que entra esta e outras propriedades de alinhamento portanto aqui temos um exemplo em que nós temos um contentor Flex eu aqui defini como uma porcentagem para o caso não é assim o mais importante a questão é que temos um contentor Flex que tem uma determinada dimensão que não é um múltiplo da dimensão dos seus itens ou mesmo sendo um múltiplo não há itens suficientes para ocupar toda a dimensão do contentor portanto de resto temos o contentor Flex mais ou menos normal com as propriedades Display Flex Direction Row Flex Wrap agora aqui neste caso não exista a segunda linha e depois o que é que temos? temos esta propriedade que nos ajuda a alinhar conteúdo portanto se nós não tivermos nada vou apagar se nós não tivermos nada por omissão os itens são encostados acho que são encostados ao main start não é? porque para nós aqui neste caso é à esquerda e são todos encostadinhos uns aos outros portanto neste caso sobra metade do contentor com espaço vazio à direita nós podemos distribuir o espaço que sobra de várias maneiras uma delas é aqui com este Space Around deixem-me ver se isto atualiza ok com este Space Around que reparem no que faz distribui no fundo coloca uma espécie de margem igual em cada item e é igual do lado esquerdo e do lado direito e portanto no início e no fim fica aqui com um espacinho que é metade do espaço depois entre itens porque aqui no fundo é como se tivéssemos alguém quer intervir? não? estavam só a chegar? deve ter sido ok portanto como cada item fica com esta não é propriamente uma margem mas com este espaço do lado esquerdo e do lado direito e esses espaços são iguais entre todos os itens claro que nas fronteiras quando há aqui dois itens o espaço soma-se não é? portanto este é o significado de space around mas temos temos outras opções que estão aqui já agora eles estão aqui em comentários nestes exemplos pode ser mais fácil experimentar se quiserem também experimentar com estas coisas estes exemplos podem ser boas boas opções para isso porque tem aqui as opções todas listadas portanto space between é outra opção reparei que aqui os itens nos limites são encostados portanto aí já não há espaço e o espaço em branco é simplesmente distribuído entre os itens temos temos também o space evenly que garante que o espaço mesmo no início e no fim é igual ao espaço entre itens e depois temos a opção para centrar todos os itens para se caem todos encostadinhos uns aos outros mas no centro do contentor e depois os defaults que se é encostar ao início com o flex start ou encostar ao final com o flex end portanto aqui várias opções e isto só esta possibilidade de ter este tipo de alinhamentos distribuição de espaço entre itens muitas vezes já é uma boa razão para escolher um flexbox para aplicar um flexbox porque este tipo de coisas este tipo de cálculos de espaços entre itens sem flexbox é extremamente aborrecido fazer e muito sujeito a erros como provavelmente pelo menos para quem está agora a começar a trabalhar com CSS como já se deve ter percebido a propósito dos exercícios de TI não é fácil a gente chegar a estes cálculos não é fácil ter estas coisas bem calculadas e é fácil a gente se enganar e há sempre um espaçozinho que fica mal calculado e portanto esta possibilidade da flexbox é extremamente útil mesmo que fosse apenas para alinhar coisas numa só linha temos reparem aqui o justify content portanto eu não mencionei explicitamente isso mas o justify content esta propriedade serve para distribuir o espaço ao longo do eixo principal não é nós também podemos distribuir o espaço ao longo do eixo transversal e isso é feito com uma outra propriedade e aqui as coisas ficam pelo menos para mim começam a ficar um bocadinho confusas quer dizer não é confusas é fácil de enganar portanto eu chamo a atenção para isso porque há aqui várias propriedades justify content align items e align content que todas servem para distribuir o espaço de maneiras diferentes e os termos honestamente para mim não é fácil de memorizar isto não é fácil de olhar para o nome de uma propriedade CSS destas e saber imediatamente fazer logo uma imagem mental correta da aplicação disto e portanto é aqui que esta referência em particular para estes itens para estas propriedades que esta referência visual é muito útil portanto chama a atenção novamente para quem chegou mais tarde chama a atenção para esta referência que acho que pode ser muito útil porque os nomes não são muito descritivos mas portanto align items permite-nos distribuir o espaço ao longo do eixo transversal e aqui neste exemplo para não complicar estas coisas demasiado eu estou sempre neste exemplo na maioria destes exemplos aplico sempre o eixo transversal o eixo principal na horizontal e o eixo transversal na vertical portanto neste exemplo o que é que temos? temos um exemplo em que o contentor tem dimensões pré-definidas e dimensões mais tais que os itens não cabem lá certinhos não são múltiplos nem da largura nem da altura dos itens e portanto sobra espaço pronto de resto temos o display flex horizontal com wrapping já aplicamos já aplicamos aqui também o justify content com o space around aqui na horizontal temos espacinho espaços entre as margens e espaços entre os itens e depois temos aqui a opção então a line items o que é que é preciso o que é que é preciso saber aqui se calhar vamos tentar antes desta baseline se calhar vamos por aqui uma outra opção primeiro então nós neste caso temos um content of flex que na vertical tem mais espaço do que necessário e portanto ele apesar de ter que criar duas linhas sobra algum espaço nesta situação no entanto o que é que está a acontecer as linhas elas não são a gente não consegue propriamente ver as linhas nem a divisória entre estas linhas mas neste caso nós quando temos esta line item center temos que imaginar que a linha é uma coisa que divide neste caso o contentor exatamente a meio e com este center o que nós queremos fazer é no fundo posicionar os itens centrados verticalmente em cada linha portanto é isso que está a acontecer é como se tivéssemos aqui uma divisória a meio deste contentor e dentro desta primeira linha por exemplo criei mais ou menos até aqui nós queremos os itens centrados verticalmente desta line items aplica-se ao eixo transversal neste caso na vertical portanto eles ficam centrados mas ficam centrados dentro da sua linha temos aqui uma outra algumas outras opções por exemplo o stretch que neste caso neste caso por acaso não é é um daqueles exemplos que tem interações com outro com outras propriedades portanto eu vou deixar isto vou deixar isto para depois flex vamos ver aqui outras opções portanto neste caso na verdade o stretch estava a colocar o mesmo que este flex start portanto aqui o que é que estamos a dizer é que queremos alinhar o eixo transversal segundo a direção do eixo transversal mas no início do eixo aqui novamente este início do eixo refere-se ao início mas em cada linha portanto aqui nós estamos a alinhar na vertical mas no início da primeira linha e no início daquilo que é que a gente consegue perceber aqui mais facilmente que é o início da segunda linha portanto neste caso a divisória a vertical deste contentor passaria exatamente aqui por estes por este por o topo destes dois itens portanto o flex start neste caso está a alinhar os topos dos itens ao início do seu da sua linha é algo parecido com o flex end a linha a base temos também o que estava inicialmente que era o baseline e aqui o que é que está a ser alinhado os itens estão a ser alinhados pela baseline que é que no fundo é o interior é mesmo a baseline do texto portanto estão a ser alinhados por acaso neste caso não é um bom exemplo porque é que eu deixei isto aqui não era para ilustrar este desculpem este não é um bom exemplo porque não é fácil de ver esse alinhamento do baseline nós conseguimos só ver eu vou explicar mas não é fácil visualmente perceber aqui portanto o que ele está a fazer é apagar na primeira linha de texto e alinhar a baseline dessa linha de texto então neste caso se nós olharmos esta baseline que está aqui na primeira linha deste primeiro item está alinhado com este 2 com este 3 e com este 4 pequeno aqui só que isto é muito difícil de perceber aqui neste caso que é isto que está a acontecer mas é isto que está a acontecer e o mesmo aqui com este 5 e com esta primeira linha que começa aqui com 6 portanto a baseline destas linhas estão alinhadas isto é uma opção para situações muito específicas está a jeito de saber mas é talvez uma forma de alinhamento para situações muito pontuais o outro este último stretch eu não sei se vou conseguir aqui demonstrar porque ele tem uma interação com outra propriedade que honestamente agora eu não sei se me recordo qual é deixa-me ver se é deixa-me ver se é esta isto é um dos problemas do flexbox não é esta esqueci-me eu julgo que aparece aqui noutro exemplo lá mais à frente quando chegamos lá sem parecer eu chamo a atenção vou só aproveitar para chamar a atenção vou pôr isto com outro valor para não deixar este aqui pode ser um bocado enganador vou só aproveitar para chamar a atenção para este detalhe que é que para mim é daquilo que me chateia que me chateia mais quando estou a flexbox que é mais mais aborrecido que é alguns valores destas propriedades diferentes têm interações e portanto quando nós escolhemos um determinado valor numa determinada propriedade deixa de fazer sentido escolhermos determinados valores para outras propriedades só que para mim pessoalmente é extremamente difícil de memorizar essas interações e portanto é uma chatice e aí também esta esta referência visual não ajuda muito ok portanto são mesmo coisas que a gente tem que depois caso o caso tentar perceber o que é que se passa e esta é uma delas eu agora de repente não estou a lembrar qual é mas eu que deixei uma nota explícita num exemplo mais à frente e portanto espero espero ter feito isso espero conseguir aproveitar para para clarificar depois nesse caso portanto mas resumindo aqui esta line items distribuição de espaço no eixo transversal depois o line content que só se aplica lá está é um exemplo é mais um exemplo de uma destas interações portanto isto só se aplica ou só faz sentido pensar nisto quando temos uma flexbox com mais do que uma linha ou com mais do que uma coluna se a orientação for vertical portanto esta line content não confundir com justify content mas por isso é que eu estava já há pouco estes nomes estão extremamente confusos serve para distribuir no fundo as linhas ou as colunas que são criadas num content ou flex não os itens em si dentro da linha mas as próprias linhas portanto aqui temos eu neste exemplo por acaso criei duas versões do content um com um eixo principal horizontal e outro com um eixo principal na vertical portanto mas de resto são muito parecidos aí temos o wrap temos um space around para haver o espaço distribuído entre os itens e temos aqui não sei porque deixei aqui este stretch vamos mudar isto portanto align items center para centrar na sua na respectiva coluna e depois aqui temos mais uma interação mas aqui infelizmente deixei a nota no deixei a nota aqui no código portanto temos um align items center então align content não funciona o align content stretch ok é outro portanto aqui funciona o que é que temos aqui aqui estas outra pequena nota porque quando se usam estas coisas todas em conjunto começa a ser mais difícil de perceber visualmente o efeito eu vou tentar explicar aqui neste e noutro caso mas fiquem já com esta nota quando se usam estas coisas todas isto na perspetência de a gente estar aqui a experimentar quando a gente sabe exatamente como é que quer fazer isto fica um bocadinho mais fácil aqui nesta situação em que não temos um propósito bem definido aqui isto pode ser um bocadinho mais complicado mas portanto o que é que nós temos aqui temos um align item center portanto dentro da sua linha os itens estão centrados mas simultaneamente a isso nós estamos a dizer que o align content é center portanto no fundo nós estamos a encostar as linhas as duas linhas que são criadas neste caso aqui deste lado da esquerda as duas linhas que são criadas vão ficar no centro do contentor e sem espaço entre elas e por isso é que nós vemos aqui este item 5 e este 1 e 2 coladinhos um ao outro porque neste caso a linha é uma coisa se a gente dividisse a linha a divisão era por aqui ok porque as linhas estão foram calculadas a altura das linhas acaba por ser calculada neste caso para ocupar apenas a altura dos itens não é e depois são centradas no meio do contentor reparem isto só faz sentido este align content só faz sentido quando existe espaço extra para além das linhas não é porque se as linhas ocupassem a totalidade a altura completa do contentor não faria sentido o align content porque ele não tinha espaço para distribuir portanto aqui neste caso é isto que está a acontecer estamos a centrar as linhas dentro do contentor depois dentro de cada linha a centrar os itens mas podíamos sei lá pôr aqui este align items com space between aqui não sei se vai ser muito over também mas podemos distribuir as linhas de maneiras diferentes aqui com space between portanto que no fundo é a mesma keyword que a gente pode usar no justify content portanto encostamos as linhas aos limites ao tubo e à base mas dentro da linha os contentores estão na mesma centrados com esta align center item center e temos space around space evenly etc aqui uma das interações que não funciona é esta stretch que por acaso está aqui documentada neste documentário porque aqui estamos a dizer que queremos esticar as colunas não porque isto não funciona não esqueçam estou a ficar confuso com estes com estes valores todos portanto neste caso não neste caso funciona isto não está aqui qualquer coisa que não está bem não isto é ao contrário está aqui escrito ao contrário portanto aqui julgo que estaria bem portanto estamos a esticar as colunas para elas ocuparem a totalidade do contentor e dentro das colunas esticar as linhas e dentro das linhas acentrar os itens o contrário provavelmente não faria sentido ter um stretch e um center porque estaríamos a esticar os itens para ocupar a totalidade e depois não havia espaço de sobra ok pronto só a ver que há aqui pequenos detalhes que não são fáceis de a gente manter tudo na cabeça precisamente portanto aqui vamos manter vou pôr simplesmente o outro e vou deixar aqui o espaço ainda portanto aline content para distribuir as linhas ou as colunas ok aqui portanto eu não chamei a atenção mas aqui este o que estávamos a colocar aqui neste container estava a ser aplicado está a ser aplicado simultaneamente a estes dois portanto se pudermos aqui sei lá vamos juntar por um o flex start para alinhar as linhas ao topo o do eixo transversal como o eixo transversal do lado esquerdo no container do lado esquerdo é o vertical as linhas são encostadinhas cá em cima no container do lado direito o eixo transversal é horizontal porque elas estão o eixo principal é o vertical portanto neste caso o flex start é o lado Isto só para ilustrar que, tendo as coisas definidas com estas keywords, com estes conceitos de eixo principal, eixo transversal, início, fim, a mesma keyword, neste caso flex start, acaba por ter significados diferentes consoante aquilo que é considerado o eixo principal e, por consequência, o eixo transversal de um determinado condentor. E isso é bom, é isso que nos permite criar layouts que se ajustam muito facilmente a um determinado dispositivo ou a uma determinada cultura, sem ter de criar um conjunto de regras totalmente diferentes para essas situações. Depois, aqui eu vou passar isto à frente, vou-te só deixar aqui esta nota. Portanto, claro, de certa maneira já referi isto. Claro, a Flexbox acaba por ser uma boa opção em algumas, em muitas situações em que a gente quer centrar conteúdo simplesmente. Não queremos ter a partir de mais, mesmo que a gente só tenha uma linha, podemos não querer ter a partir das restantes funcionalidades do Flexbox, mas só pela facilidade de centrar conteúdo com este Justify Content e o Align Items, muitas vezes já justifica o uso do Flexbox. Portanto, basta usar um Justify Content com Center ou Space Between ou outro e isso vai-nos centrar os itens e conseguimos centrá-los horizontal e verticalmente, na verdade, usando esta combinação das duas coisas. E mesmo que a gente tenha mais, mesmo que tenha muitas linhas, podemos sempre usar o Align Content também para centrar e, portanto, conseguimos facilmente centrar um conjunto muito diverso de itens dentro de uma caixa, dentro de um contentor. Passando aos propriedades que se aplicam aos itens. Já agora, se calhar antes disso, só chamar a atenção aqui para estes gráficos, esta documentação que eu recomendo, não sendo a documentação oficial, que, portanto, lá está, que dão esta forma de visualização. É que eu queria ter usado este gráfico há pouco, que torna mais fácil perceber o significado de alguns valores destas propriedades. Aqui, por exemplo, torna mais óbvio este diagrama, o que é que significa o alinhamento pela baseline. E o mesmo para os outros, o Center, o Stretch, por aí fora. E aqui é algo parecido para o Align Content, portanto, o alinhamento das linhas dentro do contentor, segundo o eixo transversal. E passando, então, às propriedades do lado dos itens. Aqui temos um conjunto de propriedades que nos permitem fazer coisas diferentes, ou quase todas. Há uma ou outra que, na verdade, nos permite reescrever a regra geral do contentor, mas a maior parte são propriedades que nos permitem fazer coisas diferentes. Portanto, já não tem propriamente a ver com alinhamentos, mas, por exemplo, com o ordenamento dos itens. E aqui esta é uma propriedade que é, como dizer, é particularmente relevante, ou particularmente importante esta propriedade Order, porque é uma das coisas que é praticamente impossível, se não mesmo impossível de fazer, ou era impossível de fazer até existir esta Flexbox em CSS. O Flexbox é uma coisa, vou dizer, relativamente recente. Já tem uns anitos, mas ainda assim é relativamente recente. Portanto, é fácil da gente se lembrar ainda de um momento em que não existia o Flexbox. E antes de existir o Flexbox era impossível reordenar o conteúdo de uma maneira, ou praticamente, sem reordenar, dar uma ordem diferente ao conteúdo, diferente do HTML. Em CSS eu já não conseguia fazer isso. Tirando pequenas reordenações, sem grande controle, usando os floats, por exemplo. Esta propriedade vem-nos dar, claro, associada ao Flexbox, dentro de um contento a Flex, mas vem-nos dar a possibilidade de alterar a ordem como nós quisermos. Isso é um poder, é uma coisa, uma capacidade muito poderosa, não é? Porque, de repente, nós podemos alterar completamente layouts, se quisermos, mudar coisas de sítio muito facilmente com o Flexbox. Esta propriedade, então, aplica-se aos itens. Portanto, já não se aplica aqui ao contentor. Aqui, neste caso, o contentor é um que eu peguei de um exemplo anterior, portanto, com dimensões fixas, e, de resto, tudo com valores mais ou menos normais, digamos assim. Este principal, horizontal, esquerda e direita, com wrapping, portanto, eu queria várias linhas. Com o Space Around, novamente, um Align Items de Flexbox, embora aqui não seja muito importante, e um Align Content Dispensível, e, portanto, as linhas também ficam espaçadas entre si. Portanto, é um condutor normalíssimo. A diferença é que nós temos aqui itens que estão a ser reordenados, e, para tornar isso óbvio, os itens estão numerados. Nós temos, deixa-me já agora pôr isto aqui um bocadinho mais bem formatado, temos itens cujo conteúdo é simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é a ordem do HTML, de cima para baixo. No entanto, se olharmos para o contentor, a ordem é 3, 4, 5, 6, 2, 1. Como é que nós fazemos isto? Aplicando esta propriedade Order. Eu aqui deixei este valor, mas isto, apesar de estar aqui, isto é o default, o valor 0. Portanto, o que é que acontece? Se todos os itens, dentro de um Flexbox, tiverem o mesmo valor de ordem, não há mais nada que os possa ordenar, digamos assim, senão a sua ordem no HTML. Portanto, se todos tiverem o mesmo valor de order, o browser vai seguir a ordem do HTML. Se não tiverem, então será seguida esta ordem. Portanto, os elementos com ordem superior aparecem depois. O que é que nós estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que, por omissão, todos os itens têm ordem 0. Portanto, aqui, no fundo, estamos a dizer que, por omissão, os itens vão seguir a ordem do HTML. Como eu disse, isto já era o default, portanto, na verdade, não era preciso ter aqui este order 0. Mas é só para tornar óbvio que todos os elementos têm a ordem 0, exceto o elemento que é o primeiro filho, que é o 1, e o elemento que é o segundo filho, que é o 2. E ao 2 nós estamos a aplicar a ordem 1. E ao 1 estamos a aplicar a ordem 2. Portanto, o elemento 1 vai ser o último, porque é o que tem um número de ordem maior. O elemento 2 vai ser o penúltimo, porque é o que tem o número de ordem 1, e todos os restantes têm um de ordem 0. Portanto, nós aqui estamos só a reordenar estes 2. Mas poderíamos reordenar todos, se quiséssemos, não é? Bastava ter seletores deste género. Para ir buscar cada um deles individualmente e dar-lhe um número de ordem diferente. Claro que aqui temos mesmo que fazer assim desta maneira, ou seja, ter seletores para individualizar cada um dos itens. A não ser que a gente queira dar o mesmo nome de ordem a vários simultaneamente, como fazemos aqui atrás, mas depois se quisermos mudar item a item, temos que usar um seletor que seleciona só aquele item, é óbvio, não é? Mas conseguimos fazer esta alteração de ordem, que é uma coisa extremamente interessante e pode ser importante em algumas situações, particularmente quando estamos... Que situações é que podem ser essas? Assim em geral. Situações em que a gente tem um determinado layout pensado para um dispositivo e quando está a pensar no layout ajustado a um dispositivo diferente, acha que as coisas deviam mudar de sítio. Com isto torna-se fácil, não é? Porque basta associar, se já viram esse... Está aqui um bocadinho em simultâneo, mas se já viram esses vídeos de media queries em tecnologias da internet, bastaria associar estas regras com uma ordem específica a uma alternada media query. Para que num alternado dispositivo a ordem fosse uma, no outro dispositivo a ordem era outra. E até podia num dispositivo a ordem ser a ordem natural do HTML e num dispositivo específico ter uma ordem diferente. Portanto, isto permite-nos fazer este ajuste de... da ordem dos conteúdos que foram muito simples. Depois, outras propriedades. Aqui, na verdade, são duas. Os exemplos são separados, mas elas são análogas. Que é a capacidade de definir como é que um item pode crescer dentro de um flex container. No fundo, nós podemos ter situações em que queremos que os itens ocupem toda a dimensão do contentor. mas, sei lá, numa situação de default vamos assumir numa situação havia um determinado espaço que sobrava na largura do contentor nós podemos dizer ok, vamos distribuir este espaço de forma igual por cada item. Mas com esta propriedade nós podemos fazer mais do que isso. Podemos dizer que determinados itens crescem mais do que outros portanto, podemos dar importâncias, digamos assim diferentes a itens portanto, fazer com que itens cresçam mais do que outros de forma relativa. E podemos fazer o mesmo já agora ao contrário se o contentor for mais pequeno do que aquilo que seria a dimensão natural dos seus itens então aí temos que os itens vão ter que encolher nós podemos dizer que alguns encolhem mais do que outros. Isso é feito então com este par de propriedades flex grow e flex shrink. Portanto, aqui temos um exemplo neste caso só com flex grow já temos a mesma caixa de há pouco e aqui podemos ver que há 3 não, 3, 4 e temos que tem já as regras para o flex grow e o valor está a 0 portanto, o valor a 0 significa que elas não crescem. Portanto, neste caso podemos ver que na caixa na horizontal existe espaço entre os itens e os itens têm todos a mesma dimensão como tínhamos precisamente num exemplo anterior mas podemos variar isso podemos dizer que aquele item 3 por exemplo vai crescer e neste caso como é o único que tem um valor diferente de 0 é o único que vai crescer e portanto, este item nós podemos ver que ele ocupa o espaço que sobra os outros nós podemos até podemos confirmar aqui com as ferramentas de programador o item 4 tem 100% que é a dimensão é a dimensão que foi pré-definida para os itens e todos os outros o 1 e o 2 têm 100% exceto o 3 nesta primeira linha que tem 150 portanto, aqueles 50 extras era o espaço que sobrava porque podemos ver que o contentor tem 450 portanto, como temos 4 itens sobravam 50 pixels portanto, estes 50 pixels como nós temos aqui um flex grow de 1 foram atribuídos totalmente a este mas podemos aplicar também um fator de crescimento ao quarto o que é que acontece neste caso? como ambos têm o mesmo valor 1, 1 o espaço que sobra os 50 pixels que sobram vão ser distribuídos de forma igual por estes dois se virmos agora aqui o 4 tem 125 e o 3 125 portanto, os 50 foram distribuídos de forma igual mas podemos ter valores diferentes e se tivermos valores diferentes eles vão crescer de forma proporcional ao valor que têm portanto, aqui agora temos não preciso de fazer temos 133 para o quarto e 116 para o 3 portanto o 4 cresceu mais do que do que o 3 portanto podemos dar estes e podemos ver cresceu mais reparem o item 3 cresceu 16 pixels mais ou menos arredondando o 4 cresceu 33 portanto o 4 cresceu o dobro do primeiro mais ou menos isto não são valores certos não tem casos decimais 16.66 e o 4 33 34 portanto eles crescem na proporção deste valor que está aqui o valor em si que está aqui não interessa se isto é um a um 2 não interessa eu podia pôr aqui um 2 e aqui um 4 e ia ter a mesma coisa ok porque este 4 é o dobro destes 2 portanto o valor absoluto que está aqui neste lexor ou é relevante o que interessa é a proporção entre os vários valores que são aplicados aos itens de uma determinada linha e algo parecido aqui nos 5 e nos 6 que estão aqui nesta segunda linha podemos fazer a mesma coisa podemos ter um flex scroll de um num deles ele ocuparia todo o espaço que sobrava e o 6 ficaria com a dimensão natural ou podemos pôr um 1 e portanto o espaço era distribuído igualmente ou podemos até ter um a crescer 3 vezes mais do que o outro ok esta capacidade de flex scroll é uma coisa também muito interessante de aplicar aqui neste exemplo eu não consigo demonstrar isto porque eu defini estes contentores com valores absolutos mas se imaginar é fácil de imaginar uma situação de uma página fluida portanto uma página que se ajusta de forma muito graciosa às alterações da dimensão da janela portanto é fácil de imaginar uma situação em que o utilizador está a puxar a janela a encolher ou aumentar a janela e as coisas lá dentro vão se ajustando graciosamente isto é uma forma de o fazer claro já viram alternativas a isto com percentagens não é? portanto isto não é nada propriamente novo em si a questão é conseguimos também fazer isto dentro destes flexbox portanto é uma coisa também que pode ser muito útil de explorar nestas situações de sites de sites fluidos sites responsivos não é exatamente a mesma coisa mas nesta situação em que o site se adapta muito bem e continuamente à dimensão da janela o flex shrink é análogo portanto se calhar vou passar isto um bocadinho mais depressa portanto numa situação em que o contentor não tem em que o contentor vai diminuir vou abrir isto noutra vista vou mostrar isso portanto uma situação em que nós podemos sei lá fazer isto ou mesmo que não estivéssemos a fazer isto de forma interativa não é mesmo que fossem simplesmente para carregar instantaneamente uma página com uma janela com uma dimensão diferente portanto nós podemos dizer que aí temos que encolhem em proporções diferentes de outros portanto isto permite-nos novamente permite-nos na mesma lógica da anterior permite-nos ajustar ajustar bem os itens a tamanhos a variações da janela portanto neste caso o que fizemos é usar um flex shrink em vez de um flex na verdade podemos usar os dois simultaneamente porque aplicam-se em situações diferentes portanto aqui neste caso o contentor para ser mais fácil de ver isto em ação o contentor tem uma largura de 100% para podermos esticar encolher e ele ajustar e os itens são maiores portanto os itens os itens têm por ao menos tem 300 pixels de largura e tem aqui uma largura mínima de 100 pixels e depois alguns deles têm flex shrinks e com valores diferentes portanto o 3 o 4 e o 5 3, 4 e 5 encolhem em proporções diferentes e estamos quase aqui a acabar outra propriedade que aplicamos e esta já vimos esta é mais símbolo por ser que já falamos logo no início nos conceitos portanto um dos conceitos que existia era o flex basis que no fundo é a dimensão no eixo principal e portanto nós podemos ter estas coisas podemos definir a dimensão do tamanho principal de um item e aqui eu coloquei reparem que eu coloquei este flex basis simultaneamente com largura com o width e height mas este flex basis vai sobrepor vai sobrepor a um destes dependendo do eixo principal portanto neste caso o eixo principal é horizontal portanto na verdade este flex basis vai sobrepor a largura portanto eu aqui coloquei os dois simplesmente para demonstrar isto não é absolutamente necessário mas também não há mal nenhum na verdade até pode ser uma boa política definir o width e o height como os valores mínimos digamos assim ou os valores default mas depois ter um flex basis para fazer o item tornar o item como maior ou menor no eixo principal e o eixo principal já sabemos que é fácil de ajustar é fácil de variar e portanto facilmente numa orientação horizontal o item tem uma determinada largura numa orientação vertical o item terá uma determinada altura com este flex basis portanto é simplesmente uma forma de definir a dimensão principal de maneira que deixem-me tentar mostrar aqui de maneira que quando nós alteramos o eixo principal essa dimensão principal traduz-se segundo esse eixo principal portanto agora o item 1 em vez de ter 120 de largura tem 120 de altura porque agora a disposição não é vertical e portanto há muitas situações em que nós usamos flexbox precisamente para ter este efeito porque há uma dimensão mas já não pensamos tanto em largura altura mas mais direção orientação principal e é isso que passa a importar e não tanto a largura ou a altura propriamente ditas neste exemplo também mostra aqui uma propriedade que é chamada short hand portanto é uma espécie de forma compacta para definir três valores o flex grow flex shrink e o flex spaces ok podemos passar estes três valores simultaneamente na mesma propriedade que não é uma coisa que em algumas situações a gente quer definir a dimensão principal e depois como é que os itens crescem ou encolhem então existe esta forma compacta este short hand property mas de resto é a mesma coisa que escrever as três propriedades separadamente e finalmente uma propriedade que é talvez menos importante mas é bom saber pelo menos que isto é possível fazer que é este align self no fundo o que é que isto nos permite fazer é ter uma forma de alinhamento de items portanto um align items aquilo que alinha no eixo transversal dentro de uma linha portanto ter um align items genérico dentro do contentor que se aplica a todos os itens mas depois num determinado item nós podemos querer mudar esse alinhamento e podemos fazer isto com o align self portanto o align self aplica-se ao item e pode sobrepõe o align items geral do contentor portanto neste caso nós temos um align items center portanto são centrados na linha mas este primeiro primeira caixa tem um align self que é o flex end portanto vai ficar encostado abaixo e pode ser qualquer um dos outros valores que já vimos para o align items como o flex start por exemplo ou outro portanto permite-nos sobrepor algumas situações particulares pode dar jeito sei lá numa situação em que o contentor flexbox está a ser usado quase como auxiliar de navegação para sei lá para chamar para indicar secções ou coisa assim do género e podemos sinalizar que uma coisa está selecionada que é a coisa que está ativa alterando por exemplo puxando para cima a caixinha que representa esse conteúdo essa secção por exemplo pronto e finalmente este último exemplo é simplesmente um exemplo que tenta demonstrar como é que o flexbox poderia ser aplicado também como forma de layout da própria página não tem que ser o flexbox pode e é muitas vezes aplicado dentro de componentes específicos dentro da página mas pode ser usado também como forma de organizar todo o layout da página pronto este exemplo eu não vou detalhar aqui muito o código do exemplo acho que não é muito interessante é só para dar uma ideia de que nós poderíamos em algumas situações particulares pode fazer sentido nós definirmos todo o layout da página através de flexbox portanto aqui temos flex aplicado ao header para definir para definir para depois os itens que estão lá adiante neste caso são só dois podemos ter a partir destas funcionalidades flex portanto o logo e o banner temos algo parecido também no menu também faz parte do header portanto também está a ser posicionado e aqui estamos a criar quase de forma manual estamos a forçar a criação de linhas neste caso simplesmente pela dimensão dos itens que estão lá dentro para sabermos garantirmos neste caso que o menu ficaria numa linha separada depois aplicamos o mesmo sei lá aqui ao main por exemplo para dispor estas estas três colunas e portanto podemos aplicar isto aos próprios contentores principais do site de um site e depois até tornar mais fácil este tipo de comportamento quando um site é visualizado sei lá num tablet usando aquele mecanismo de ordenação nós podemos fazer com que uma coisa que era mostrada da esquerda para a direita porque havia espaço horizontal de repente passa a ser mostrada de cima para baixo porque já não há espaço no lateral mas há espaço no vertical e reparem aqui a alteração não é só uma alteração da orientação esta própria sidebar passou como era uma coisa menos importante passou a estar depois do conteúdo portanto houve mesmo uma alteração não se manteve a ordem natural do HTML e o Flexbox permite fazer isto facilmente pronto e finalmente aqui mais alguns alguns links para informação adicional pronto e da minha parte era isto que eu tinha para mostrar que eu tinha